Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também ao Jefferson pelo convite, por estar aqui nessa escola, que é a escola mais importante do Brasil. E poder estar aqui também como aluno, ver uma aula, por exemplo, como a do Antônio, que foi muito boa, de difração, você tem que aproveitar bem essa oportunidade, porque é um jeito de você aprender muito rápido. Você está vendo tudo, se for ver aquilo tudo estudando através de livros, vai gastar um tempão, e pode nunca chegar a esse ponto. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Então, a primeira coisa, eu queria mostrar aqui, fazer uma propaganda pequena, mostrar onde a gente está. A gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, está certo? E a cidade do Rio de Janeiro, o centro está aqui, a gente está a 50 quilômetros, em Xerém, que é na região metropolitana do Grande Rio, que é na cidade do Duque de Caxias. Isso aqui seria o nosso, olhando por cima, o prédio, está certo? E a frente do prédio, aqui no Google, está certo? Um pouquinho só de metrologia, falando um pouquinho rapidinho de metrologia, a gente tem... Por que fazer pesquisa no Inmetro? Por que tem um microscópio de transmissão lá? Por que a gente faz essas coisas lá? Então, a gente tem as unidades do SI, que é como se fosse aqui o ponto superior. Você tem o BIPM, que é um comitê internacional que tem sede na França. Esse comitê internacional, ele faz comparações com os laboratórios dos padrões nacionais, nesse caso seria, por exemplo, o Inmetro. E esses padrões, depois, são feitos calibrações até chegar na indústria. A gente chama essa cadeia aqui de rastreabilidade, e aqui comparabilidade. Então, por isso que um litro, aqui no Brasil, é um litro em qualquer lugar no mundo. Um milímetro, por exemplo, para poder fazer uma peça para um avião, aqui no Brasil, é o mesmo milímetro que tem em qualquer lugar do mundo. Então, você pode ter esse tipo de coisa. E por que eu falei o milímetro? Porque eu queria falar o metro. O metro é definido segundo o comprimento de onda de um laser, que foi redefinido o metro há alguns anos atrás. E isso, o comprimento de onda de um laser, está todo mundo aqui falando a resolução, vai descer em 300 nanômetros. E aí você começa a olhar para o microscópio, todo mundo aí, essa figura já apareceu aqui várias vezes, talvez vai ser a figura que mais apareceu até agora. Ela vem dessa referência aqui, está certo? Um artigo de 2012, que mostra isso. Se a gente pegar aqui, 100 nanômetros, o que é a microscopia ótica, vem aqui. Então, a definição do metro, ela para aqui. E olha o tanto de efeito que a gente tem, o tanto de produto comercial que está sendo produzido, o tanto de coisa que a gente compra com nanotecnologia. e está fora, não é? Então, essa é uma das tarefas do Inmetro, trabalhar a metrologia nessas escalas que fogem ao comprimento de onda. Seria uma delas. Lá também, na divisão de metrologia de materiais, é onde fica o laboratório de microscopia, está certo? Tem mais outras técnicas, vários projetos. Passando rapidamente. Só uma pequena propaganda aqui. A gente também tem a nossa escola. Ela não é como essa. A gente optou por um modelo de escola básica. Então, quem está fazendo essa aqui, não adianta nada se inscrever para a nossa, porque é muito mais simples. Vai tratar os conceitos básicos. Está certo? Mas vocês podem indicar para algum colega de laboratório, por exemplo, que trabalha. E ela é dividida em três módulos. Um módulo de transmissão, um módulo de dual beam, que eu vou até falar um pouco aqui hoje o que é o dual beam, que é usado para preparar a amostra para transmissão. E um módulo de microscopia de varredura, que é bem mais simples. Então, a gente optou por esse modelo. Eventualmente, a gente também tem escolas avançadas, bem parecida com essa aqui. Mas, por enquanto, a gente optou por esse modelo mais básico, que a gente viu que tinha uma certa carência desse modelo mais básico. O laboratório também é multi-usuário e também presta serviço. Você pode procurar por esse site aqui. E depois, essa apresentação eu vou deixar com o Jefferson também, para vocês terem. Então, vocês vão ter isso aqui. E também tem o mestrado, doutorado, cursos e bolsas. Você acha informações nesse site. Está certo? O nosso laboratório, só falando rapidamente, ele tem quatro microscópios eletrônico de varredura, sendo dois microscópios de varredura mesmo, o Nemeve e dois dual beams. Está certo? E dois microscópios de transmissão, um bem simplesinho, o Tecnai, que é mais para a parte biológica. Está certo? E o Taita corrigido. E monocromado também, com o monocromador, e dando essa resolução. No STM, ele é corrigido no probe. Vocês estão vendo falar aí. Então, assim, é corrigido para STM. Então, ele chega a essa resolução com STM. No modo TEM, ele é um microscópio convencional. Não tem diferença. E a resolução em energia para fazer IUS, que aí vai ser, vão ter, acho que, duas aulas na sexta-feira, uma do Jefferson, uma minha, a gente vai falar de IUS. Você consegue esse tipo de resolução, 180 mil e eletron-volt. Bibliografia. A cor está um pouco alterada aqui, mas tudo bem. Ah, esqueci de falar. Essa aula que eu estou dando aqui, na verdade, ela foi feita a parte por mim e a parte por o Martin, que eu mostrei lá, que eu pus os dois nomes, que tem bastante experiência com essa parte de preparo de amostra convencional. Está certo? Eu tenho mais experiência na parte do Albim. E esse aqui seria as referências. Esses sites aqui são sites de, vários deles, de fabricantes de equipamentos e insumos para a microscopia eletrônica. Então, você acha muita informação também. O Martin, como ele é da área de metalurgia, ele colocou esse livro aqui, que é Metallography and Microstructures. Eu substituiria pelo Dudu Albim, porque é mais a minha praia, está certo, mas os dois têm bastante informação. É um livro mais de metalurgia, mas também tem muita coisa de preparo de amostra. Então, vamos lá. O Jefferson já tinha falado um pouco do que, na verdade, o que a gente precisa, uma boa amostra é muito importante para se ter uma imagem boa de transmissão. Então, o que você tem que ter? Você tem que conhecer a sua amostra, composição, estrutura, se ela é homogênea e os tipos possíveis de defeitos. Experiência. Não adianta chegar em uma amostra preparada de primeira, já chegar com uma amostra muito boa é muito complicado. É o ideal, mas é complicado. Então, gasta uma certa experiência. Então, o tempo de preparação. Se você passar muito nas etapas de preparo, se você ficar muito tempo preparando, você vai danificar a sua amostra. Tem protocolos definidos, mas você pode variar em cima disso. Tem que ter os equipamentos para cada tipo de etapa que você vai seguir os equipamentos. E segurança. Porque se você vai trabalhar com solventes, ácidos, tem que tomar cuidado, porque alguma coisa pode dar errado. O pessoal que é mais da química está acostumado, mas o físico nem sempre está muito acostumado com isso. Então, os objetivos. A amostra precisa ser representativa. Então, você vai tirar um pedaço daquela amostra, mas é representativo? Precisa ser, porque senão você vai estar analisando um ponto muito específico da sua amostra. Então, você tem que conhecer o seu material. O ideal é você observar essa amostra por outras técnicas, ou ter olhado por difração de raio-x, ou por microscopia ótica, microscopia eletrônica. Está certo? Se ela é homogênea ou heterogênea. Então, as direções, se você vai preparar ela, você tem uma amostra plana, por exemplo, você vai preparar ela no que a gente chama de plan view, que ela teria que ser fina nessa direção para olhar assim no microscópio. Ou, se você vai fazer um cross-section, você tem a sua amostra aqui, você quer fazer uma seção transversal. Está certo? Se possível, muitas vezes a gente não faz isso, porque gasta tempo, muitas vezes você tem a sua resposta, você está procurando uma resposta, e você tem a resposta já no primeiro método de preparo. Mas, se tiver dúvida, tem que tentar outro método, porque pode ser simplesmente um defeito, um dano causado pela preparação, que eu vou mostrar. A amostra tem que ser transparente, como o Jefferson tinha falado ali. Então, vai depender, por exemplo, a tensão de operação do microscópio que você vai trabalhar. Você vai querer... É preciso ter uma área grande para fazer uma estatística? Ou não? O tipo de material, então, por exemplo, se for carbono, é mais fácil de atravessar do que se for uma amostra de ouro. Então, se for uma amostra de ouro, ela tem que ser mais fina, por exemplo. Então, qual a técnica que você vai usar? Qual a informação que você quer tirar? Por exemplo, IOS. O ideal é que se uma amostra tem em torno de 20 nanômetros. Mas, se você quer estudar deslocamentos, 100 nanômetros. EDS. É ideal que ela tenha também da ordem de 100 nanômetros, senão o sinal cai muito. Então, o que a gente quer no final é que tenha uma amostra que a gente vai conseguir analisar a microestrutura dela e vai conseguir entender ela de uma forma convincente para publicar um artigo, que passa por peer review. Então, assim, você tem que se convencer e convencer os referidos. Então, qual que seria a amostra amostra ideal para um microscópio? A amostra ideal seria, então, ela tem que ter uma, como é que fala, uma espessura constante ao longo de uma área grande. Está certo? Ela precisa ser plana, né? Aqui ela é forte, resistente, homogênea e estável sobre o efeito do feixe. Por horas e no laboratório, por anos. Porque você pode analisar hoje, analisar daqui a um mês e ela está lá estável. Ela precisa ser limpa, né? Então, assim, você não pode ter muita contaminação, os hidrocarbonetos, eu vou mostrar para frente o que pode causar isso. Na hora que você está analisando, a sua amostra vai mudar muito rápido se tiver essas contaminações, se ela estiver degasando. Condutora e não magnética. Embora algumas pessoas queiram estudar amostras magnéticas, mas o ideal é que ela não seja magnética. O dual beam é muito bom para amostra magnética. Você tem uma amostra muito pequena e interfere pouco no seu equipamento. Poucos ou sem artefatos do processo de preparo que a gente tem, por exemplo, você pode causar uma deformação mecânica. Não vai ser do seu material, vai ser do seu preparo. Você pode ter um aquecimento e a estrutura pode sofrer uma transição de fase. Você pode ter implantação de íons. E o ideal também é que seja rápida a preparação e de custo baixo. Então, isso aqui seria o ideal. Vai chegar nisso? Às vezes não, mas, mesmo assim, você tem que tentar esse tipo de coisa. Então, o preparo de amostra é bom, assim, o conhecimento do seu material. Então, você vem aqui, como escolher o tipo de preparo de amostras? Então, você vai, primeiro, o tipo de material. Se é metal, se é um condutor, se é um polímero, se é uma mistura de material, se é um compósito. A geometria dele, ele é um bulking, ele tem um tamanho macroscópico, ou ele é um filme fino, por exemplo, multicamadas, ou então ele é simplesmente nanopartículas, fibras ou nanotubos. Então, é a segunda parte. A estrutura, se ela é compacta, porosa, ou se está em uma fase líquida. Opa, desculpa. Se está em uma fase líquida. Por exemplo, material poroso. Se for um material poroso, onde, por exemplo, uma vez, a gente estava estudando catalisadores automotivos, um trabalho junto com a Fiat, e aí você foi lá e usou o Dual Beam para preparar o catalisador, e é muito porosa a amostra. Então, o material que você removia em cima, depositava nos poros. Acabou que a amostra ficava muito contaminada. Então, a amostra porosa, de repente, você tem que tampar os poros dela primeiro, se possível, para poder fazer um preparo desse tipo, onde você usa íons. Então, a fase química, se ela é dura, macia, quebradiça, dútil ou heterogênea. Então, a propriedade elétrica, condutora ou isolante. Então, se ela for isolante, você vai ter alguns problemas diferentes. Feito isso, então, como é que a gente escolhe o melhor método? Quais são os métodos de preparo que tem? Vamos entrar nisso de uma vez, então. Então, depende do material e da análise que você quer fazer. Então, por exemplo, quais são, assim, os mais comuns, que eu diria? Você teria a preparação mecânica, você faz um polimento mecânico para obter uma área transparente. Por exemplo, eu vou mostrar o tripode. Você pode clivar a sua amostra, igual silício. Quando você pega silício, você vai lá e faz uma marca ao longo de uma direção cristalina dela, força, você cliva. Vou mostrar como você pode clivar uma amostra e como você pode usar. Ultramicrotomia e craio-ultramicrotomia, que é usado muito aí na área, por exemplo, de polímero e material biológico. Como tem muita gente da biologia, vai usar muito, eu tenho pouca experiência nessa área. O pessoal fala que, eu vou falar um pouco desse milling mecânico, que é bem parecido, é o polimento, é a mesma coisa. E esse crushing aqui, que é você fazer seu material virar partículas, por exemplo, você pode usar um moinho de bolas, ou uma... Esqueci o nome. Para frente eu vou mostrar mais disso. Você pode misturar o mecânico e o iônico, por exemplo, você pode usar um dimple, e depois um ion mill, ou um pips, e pode também resfriar, para o ion mill, nesse caso, não danificar sua amostra. Você pode ser só iônico, por exemplo, o caso do FIB, que eu vou falar. E o químico, onde você pode usar etion eletroquímico, está certo? Você pode misturar o mecânico e o físico, que é tipo esse... Como é que é? Físico mecânico, que você faz uma réplica da amostra, extrai essa réplica, e coloca num grid para transmissão. Esse aqui talvez seriam os mais rápidos aqui, que é para nanopartículas, fibras, essas coisas. Então, você só precisa diluir, pingar num grid. E outros métodos que eu vou citar também. Então, vamos continuar. Então, por exemplo, se eu tenho um material que é particulado, está certo? Então, se as partículas já estão na escala de nanometro, ah, então, ok. Vou falar um pouco mais para frente, mas o que você precisa é diluir isso e pingar num grid e garantir que não vai ter grandes aglomerados. Seria, por exemplo, uma imagem aqui, a gente vê que aqui seria o filme de carbono, está certo? Teria uma nanopartícula de ouro com óxido de MN, está certo? Na superfície. Tem a superposição de duas partículas, mas aqui dá para ver bem a partícula, está certo? Agora, e se a amostra não for nanoparticulada, ela for só particulada, o que a gente pode usar é usar esse moinho aqui, para ir amassando, ou então esse moinho de bolas. Você pode fazer. Depois disso, você pode dissolver, geralmente, álcool isopropílico, água, mas isso pode, isso vai variar muito, eu vou mostrar. E colocar, por exemplo, em agitação, só que aí tem que tomar cuidado, por exemplo, o ultrassom convencional é 40 watts, o ultrassom de ponta é muito forte, então ele pode também causar um dano no seu material. Mas depois disso, também vai gastar tempo, porque você vai ter que diluir isso corretamente, porque senão você vai ter muitos aglomerados nanopartículas e tudo. E depois, a escolha do tipo de grade correta, você pode ter de cobre, níquel, ouro, dependendo do material que você quer analisar, por exemplo, se o seu material tem cobre, você não vai ser legal você colocar em uma grade de cobre, que é a mais barata e convencional, porque você sempre vai ficar na dúvida na hora que você fizer um EDS, por exemplo. O tipo de filme, existem vários também, eu cito aqui dois, o role carbon lássia, está certo? O mesh, que é o... quanto maior o mesh, menor é os quadradinhos aqui do grid, tem uma definição disso, que é por polegada, número de quadradinhos por polegada. E aí você pinga uma gota, está certo? usar um... Geralmente, ou você deixa a gota secar depois que você pinga no grid, ou você pode usar, por exemplo, um papel filtro também, encostar ali, ele vai remover o excesso de material, às vezes é útil, ou colocar em vácuo, também, para a coisa acontecer ali. Tem gente que gosta que faça rápido, porque se você der um tempo muito grande, essas partículas vão aglomerar muito, está certo? Que é... E sempre usar pipetas descartáveis, porque você vai estar olhando coisa muito pequena, sempre pode estar contaminado de outro material. Então, um exemplo que eu peguei aqui da EMS, isso aqui seria um suporte, está certo? Um lássio, que aqui a gente teria uma região vazia, só que aí, se eu saturo a imagem, eu vejo aqui, está certo? Tem um material, isso aqui é grafeno, feito por CVD, já tem vários grupos no Brasil, você pode ou comprar dessa empresa aqui, que é a Electro Microscope Size, por 10, 20 dólares cada grid desse, onde tem uns grafenos pendurados no lássio, ou você pode simplesmente fazer, a gente tem vários laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de grafeno, cresce por CVD, remove, pesca com o grid, a gente mesmo faz isso lá, e você consegue um... Fica bem parecido aqui, fica muito fino, uma única camada de grafeno, não tem... sem dimensão, o filme de carbono fino, às vezes ele tem 2, 3 nanômetros, os mais finos, o grafeno ele tem menos que isso, seria uma camada atômica, embora ele tenha uma estrutura periódica, dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, isso vai interferir, por exemplo, de fração de elétrons, mas o sinal é muito fraco, de todo jeito. Variação desses métodos, então aí, eu conheço mais para não partícula, para materiais mesmo, mas a parte de, por exemplo, essa que o pessoal fala aqui de dispersão seca, então, você simplesmente coleta, o pó você joga o pó em cima do seu grid, e sopra para tirar o excesso. você pode fazer isso aqui, isso é muito mais utilizado, talvez, em material biológico, então, você pode fazer um filme de Langmuir, sobre a superfície da água e coletar isso com grid, você pode ter uma dispersão em aerosol, então, as partículas estão dispersas em um gás, você simplesmente joga esse aerosol na sua grade, está certo? Spin coat é usado, embora eu nunca usei, mas, enfim, você põe o seu grid para girar, em um prato giratório, e pinga uma gota daquilo, então, você já vai tirar o excesso, em alguns casos funciona, está certo? Essa dispersão aqui de ácidos nucleicos, está certo? Eu não conheço muito esses métodos, mas, se for nessa referência aqui, vai estar muito bem explicado esses processos para a área biológica, está certo? Você consegue recuperar a DNA de célula para poder analisar no microscópio, e essa técnica que tem crescido muito, que é filmes congelados, então, o pessoal estuda, às vezes, nanopartículas em líquido, está certo? Congelado, que é por cryomicroscopia, então, é muito utilizado para proteínas também, está certo? Vírus, polímeros, e você passa por um congelamento ultra rápido do seu material, está certo? Acho que tem essa técnica aqui, a gente está começando isso agora lá no Inmetro, tem um pesquisador que vai trabalhar com a gente, agora, você só mostra fumbu, está certo? Silício, se você vai fazer esse tipo de coisa e nunca fez, começa com silício, porque, para treinar primeiro, para depois fazer no seu material, porque você vai ter vários tipos de problemas, então, a primeira coisa, você tem um material, pode ser um pedaço grande aqui, como é que você vai fazer? Primeiro, você vai usar uma serra de diamante, para cortar isso em poucos milímetros, está certo? Depois, você vai fazer um tipo, um polimento mecânico, num prato giratório, você pode descer isso de 100 a 150 milímetros, está certo? Só que, essa etapa, a próxima etapa, seria fazer o disquinho de 3 milímetros, para ser compatível com o porta-amostra, o holder do microscópio de transmissão, está certo? e tem vários tipos, várias formas de fazer esse disco, tem a amostra que é melhor você fazer o disco daqui para cá, e não passar por essa etapa, passar por essa etapa, que a amostra fica muito frágil, então, embora na referência que a gente usou aí, eles fazem essa sequência, lá a gente usa mais essa sequência, vem para cá primeiro, depois faz esse tipo de polimento, tem mais sucesso. E você tem diferentes tipos de equipamento, você pode fazer o mecanismo, você pode simplesmente, para um material dútil, por exemplo, um cobre, um aço, você pode simplesmente usar, pressionar mesmo, uma faca de corte, que faz o disquinho, você tem esse aqui, que seria um corte abrasivo, você tem o corte ultrassônico, e tem também o corte por plasma, que você aplica com a tensão, vai lá, chega bem perto, e aí você tem um plasma e faz o corte. Para trazer a amostra agora para uma espessura menor que essa, porque a gente vai chegar no microscópio de transmissão, eu mostrei lá as dimensões, de 20 a 100 nanômetros, nós estamos trabalhando com isso. Aqui eu ainda estou de 100 a 150 micrômetros, ainda estou mil vezes mais espesso. Então, por exemplo, lá a gente usa muito o dimple, que é simplesmente um disquinho que fica girando, a sua amostra, ela fica girando assim, o disquinho girando por cima dela, está certo? No final você tem uma coisa abaulada assim, você pode fazer só de um lado ou pode fazer dos dois lados. Isso aqui você chega a uma coisa da ordem de 10 micrômetros. Assim, é fácil chegar em 30 micrômetros, mas às vezes tem que tentar descer mais, está certo? E aí, como se faz, é um processo aqui de polimento, é um processo abrasivo, está certo? Você pode usar pasta de diamante ou sílica coloidal com o tamanho de partícula aqui de 50 nanômetros. Então, você pode também começar com a partícula maior e reduzindo, mas se você já começou com a amostra aqui com 100 micrômetros, o ideal é usar partículas pequenas, senão você vai danificar muito o seu material. Aqui eu já desci o que é a amostra a 10 micrômetros. Eu preciso ir mais, eu preciso ir descer lá nos nanômetros. Então, o que eu vou usar agora? A gente fala de polimento final, afinamento final, a gente usa íons, que vai ter um processo mais, que causa menos dano. Então, isso tem várias marcas, a gente, por exemplo, tem um desse aqui, que é da Laika, antigamente era da Baltec, está certo? Isso aqui é um Myon Milling da Gatan, e isso aqui seria o Pips, que hoje, a versão atual dele, faz de 100 volts a 8 keV. Como que isso funciona? Você tem a sua amostra, isso aqui é um esquema simplificado, geralmente você tem dois canhões, e você consegue definir o ângulo entre a sua amostra, o ângulo entre a superfície da sua amostra e esse plasma, que é esse feixe de íons. Está certo? Aqui a gente tem um gráfico sem escala, escala arbitrária, mas a gente vê assim, o ângulo de incidência do feixe de íons, está certo? E aqui em função da gente ver da penetração dos íons e da capacidade de remover. A gente vê que você tem um máximo aqui quando você chega em 30 graus, que a capacidade de remover é muito alta, está certo? E tem uma penetração média. O ideal é trabalhar com ângulos menores que esse. Porque se você começa a passar desse ângulo, você vai vendo que a penetração aumenta e se você não está removendo o material, então o que você está fazendo? Você está amorfizando o seu material. Está certo? Então o ideal é trabalhar aí. a gente trabalha usando esse tipo de equipamento com ângulo abaixo de 12 graus. Está certo? E, geralmente, você começa com a tensão alta, está certo? E com o ângulo alto. Na medida que você vai afinando a sua amostra, você vai reduzindo o ângulo e reduzindo a tensão. Aqui a gente tem exemplo de uma mesma amostra, uma mesma interface, está certo? E a diferença foi o seguinte. Aqui foi feito um milling com energia maior que 2 keV. Está certo? Isso aqui seria a imagem de transmissão. E aqui, um polimento que foi feito até uma energia de 100 volts de aceleração dos íons. Então você vê a diferença da qualidade da imagem. Foi feito na mesma transmissão, nas mesmas condições. Está certo? Então, você pode causar mudança na rugosidade da superfície, criar uma camada de material amorfo, ter implantação iônica, está certo? Você ter o íon lá implantado, causar deslocamentos, modificação na estequiometria, pode causar uma reação quando o seu material não é homogêneo, remover átomo de uma região e jogar na outra e causar uma reação, porque você dá energia para isso. Está certo? E quando você vai usar dois materiais diferentes, por exemplo, em uma interface, está certo? Você pode ter diferentes taxas de remoção. E aí, o que vai acontecer? você vai remover mais um material que o outro. Isso também é um tipo de defeito. E pode acontecer aquecimento. Sempre pode acontecer aquecimento e aí, se o material passar, por exemplo, para uma transição de fase. Então, aqui tem um exemplo do Carter, onde ele mostra imagens de transmissão de uma amostra preparada, aqui, nesse caso, por argônio, que é o convencional. E aqui, uma preparada por... Onde está aqui? Entre... Por reativo. reativo é iodino. Eu nunca vi esse tipo de preparação, ele cita aqui, mas você vê. Que você não gera os defeitos. Então, você tem uns defeitos que são típicos do material, que ele considera aqui, e aqui a gente... Opa! E aqui a gente tem muito mais defeito, está certo? Causado pelo polimento. Então, assim, o feixe de íons, quando você vai usar o polimento, quando você vai usar esses polimentos iônicos, tem que tomar bastante cuidado, isso acontece principalmente em metais, ligas metálicas também, aços. Então, tem que tomar bastante cuidado com o feijinho, o pessoal costuma usar, resfriar a amostra para fazer esse polimento, mas muitas vezes não resolve muito, não. Uma etapa que pode ser usada para fazer esse polimento final, principalmente para esses materiais que eu falei, que são os metais, são essas ligas metálicas e os aços, pode ser esse polimento por jato, onde você tem uma solução eletroquímica, está certo? Aqui tem esse tipo de máquina que deve ser da... Estruz. A gente tem mais coisa da fichione lá, a gente não tem essa técnica lá, a gente faz a abertura do buraco por eletroquímica mesmo, da fichione. Então, você tem esse... um jato, você aplica uma diferença de potencial, tem uma solução eletroquímica, está certo? E aí você vai ter que calibrar a sua tensão em função da corrente e você sempre vai ter uma curva desse tipo aqui, está certo? Onde você vai ter nessa região o etching, aqui seria a região do polimento e aqui seria uma... uma região onde você está causando muito defeito no material, está certo? E aí você... aquela coisa, tentativa e erro. De novo, você vai ter alguns... Você tem esse tipo de curva que você vai utilizar para te guiar, mas mesmo assim você tem que ir lá tratar, saber a temperatura, o tipo de solução que você vai usar, solução química, está certo? A taxa que você vai fazer passar aqui o líquido e bater no seu material, e é tentativa e erro. perigo, porque aqui você está trabalhando com a eletroquímica, acho que o pessoal da química está mais acostumado com isso, mas, então, os tipos de material, os tipos de reagentes que você usa seriam HF, ácido perclórico, HCN, então, assim, toma cuidado com isso, arruma um lugar para você colocar isso, para guardar esse resíduo, então, não trabalha sozinho, muitas vezes não dá, mas, enfim, sempre tem alguém por perto no laboratório, usa as proteções, que são os óculos, roupa, máscara, então, faz solução para um polimento, então, assim, e na hora de usar a pipeta, isso é meio lógico, usa a pipeta que você não precisa usar a boca para puxar, porque é perigoso, enfim, e faça tudo em uma capela, essa parte é bem perigosa, então, assim, aqui eu coloco algumas soluções típicas que são usadas, está certo, para diferentes tipos de materiais, então, por exemplo, o ácido perclórico seria um polidor universal, está certo, só que tem que tomar cuidado que ele é explosivo, aí eu coloco até aqui que a gente acha lá no cárter um exemplo, onde foram lá 40 automóveis, e 250 casas perto estourou em uma indústria que usava ácido perclórico para dissolver alguma coisa, o cárter coloque isso como exemplo, e dá aqui um diagrama de fase para saber como usar, se for usar esse tipo de polimento, está certo? o ácido nítrico também é usado, ele também é explosivo, não pode ter exposição à luz, e o ácido florídrico, está certo, você tem que tomar muito cuidado porque ele penetra na sua pele, ele não vai queimar muito, mas ele vai atacar direto o osso, então, você nem vai perceber muito que ele caiu, você vai ter só o dano por isso, então, tem que ter muito cuidado na hora de mexer com essas coisas. Ainda, dentro do eletro pro alimento tem uma técnica aqui que é mais simples, deixa eu pegar uma água aqui, nesse caso aqui, você vai pegar uma amostra, por exemplo, já laminado, então, isso é usado muito para metais e ligas metálicas, você vai colocar aqui, por exemplo, uma resina em volta, pode ser, às vezes, até esmalte, está certo? Aí você vai colocar a sua amostra lá dentro, você vai aplicar uma diferença de potencial entre a sua amostra e o catodo, está certo? E aí ele vai abrir primeiro um furo em uma parte da sua amostra, provavelmente em cima que é por onde vai ter mais o efeito, por onde vai ter a maioria da corrente saindo. Você tampa isso, inverte, inverte e continua de novo, aí provavelmente ele vai abrir do outro lado. Se você tiver uma sessão assim, você vai ter a sua amostra eletro-transparente, se no final você acabar com a sessão assim, sua amostra vai ficar muito grossa, ou você deixa mais tempo ou começa tudo de novo. também tentativa e erro. Ainda a amostra bulking, a parte que a gente faz a clivagem. Então, você tem aqui um substrato, por exemplo, silício, você marca ele com uma ponta de diamante, força ele, por exemplo, com a sessão reta, por exemplo, uma régua escolar, está certo? Aí você cliva, separa. Depois de feito isso, você tem duas formas para colar, ou cola, esse aqui seria a grade de transmissão, ou cola ele a 45 graus, que ele já vai estar assim, então você vai trabalhar com a sua amostra paralela no seu transmissão, ou se o seu transmissão não tem o super twin, se você pode inclinar bem a sua amostra, você trabalha com ela a inclinação de 45 graus. O ideal é ver essa pontinha aqui, está certo? Esse aqui é o método, assim, mais rápido, então dá para fazer com materiais cristalinos, em geral, que você consegue clivar. Silício é muito fácil clivar, diamante já não é tão fácil, então, assim, vai ter coisa que você não vai conseguir clivar, mas só serve para esse tipo de coisa, porque aqui nessa quininha você vai ter uma amostra extremamente fina, e tem que sair procurando, não tem como, é tentativa e erro também. O tripode, que pode ser usado para fazer o polimento, teve uma época que a gente trabalhava muito com ele, tentando fazer o disco ficar planinho, ele fica muito fraco, então o ideal é trabalhar com ele em cunha, então ele tem esses três tripés, você deixa um tripé mais baixo que os outros dois, e vai fazendo o polimento, deixa eu ver se tem mais aqui para frente, ah, é, como que faz esse polimento? Eu estou o tempo inteiro falando assim de, ah, vou afinar a amostra, como que faz esse afinamento? Você tem umas lixas, você tem esse prato giratório, você tem umas máquinas que fazem bem baixa rotação, tem umas para metalografia que só fazem alta rotação, então não é muito boa, você tem que comprar uma própria que faz essas duas faixas, então você faz em baixa rotação, aí seria umas, da ordem, alguém tem ideia dessa ordem do polimento, é de RPM, 20, acho que essas máquinas normais de metalografia giram 300, é o mais comum, então tem que ter uma cuidado na hora de comprar, para comprar uma que faça baixa rotação, que trabalha em torno de 20 RPM, é bem lento mesmo, e aí você compra as lixas com diferente granulimetria, às vezes vai ter ali de diamante, está certo, os grãos de diamante, então você coloca aqui, usa o tripode, você pode fazer isso na mão também, você pode simplesmente pegar a lixa e ir fazendo com cuidado na mão, sempre em uma única direção, você não pode ficar indo e voltando, senão dá problema, da lixa você começa acho que de fora para dentro, de fora para dentro, que você vai diminuindo a velocidade, está sempre na mesma direção, e aí você vai afinando a sua amostra, no final ela, pode ser que você consiga diretamente, mas sempre que a gente tentou, a gente sempre tinha que passar por uma etapa, ela fica em forma de cunha, você deixa inclinado assim, igual está aqui, sempre que a gente tentou, não ficava legal, a gente sempre precisava do ion mili no final, então, depois você vai e coloca no grid, que também tem a cola para colar no grid, ultramicrotomia, então é muito usada na parte de biologia e polímeros, está certo, então você tem uma faca e sua amostra vai estar em uma resina, você tem que geralmente descer a temperatura abaixo da TG do polímero, da transição termogravimétrica dele, você tem que descer abaixo da TG, porque senão a hora que você vai cortar, você vai amassar a sua amostra, então para a biologia tem uns materiais já bem definidos, no caso, então você já sabe qual que é a TG, sabe como vai fazer, o pessoal usa muito, criou ultramicrotomia, que aí você consegue esfriar a temperatura, no caso de polímeros, tem polímero que é bem difícil, porque se a TG for muito baixa, tipo, menos 100 graus centígrados, você vai ter que trabalhar a temperatura muito baixa, então você congela, mas a hora que você puxa, às vezes esquenta rápido, então assim, tem que ir tentando, então, no caso de partículas também, o pessoal pode usar, material de multicamadas, material bulk, isso aqui serve para diferentes tipos de materiais, você vai lá, você vai colocar isso nesse, colocar a amostra dentro da sua resina, está certo? Muitas vezes resina pode ser útil no material poroso, igual eu tinha falado, você pode tampar os poros do material com resina. Aqui seria um exemplo de imagem de um polímero, que foi cortado, e aqui a gente vê que a estrutura foi danificada, você vê que é normal isso, sua amostra está espessa, está certo? E ao mesmo tempo, você vê vários defeitos na sua estrutura, foi porque não ficou bom. Isso aqui seria uma amostra que ficou melhor, e aqui seria uma referência, onde você pode, onde vai ter muitos exemplos de como fazer esse tipo de coisa, como é que você consegue. O legal é ir vendo receitas mesmo e procurando receita e literatura para ver qual vai ser legal para o seu material e vai misturando essas receitas. Tem também o caso de réplica, é um método também, então, como é que funciona a réplica? Acho que é melhor eu colocar isso nesse aqui. Aqui seria um exemplo, na verdade, dois exemplos diferentes, mas aí tem vários exemplos, você vai no livro, nas referências que eu falei, explica bem como é que faz também. Então, você tem uma amostra, você tem a sua superfície lá com algumas, uma outra fase lá, e você quer estudar essa fase. Então, você pode, por exemplo, está errado aqui, você pode fazer um herte da superfície, está certo? Aí, depois deposita um filme amorfo de carbono, e aí, você pode, por exemplo, extrair isso, dependendo das interações que você tem aqui. Você pode usar isso aqui, extrair, por exemplo, mergulhar em um líquido e ele vai ficar flutuando no líquido e depois vem pescar. O outro, é você pegar e dividir a sua amostra em quadradinhos de 3 milímetros, que é compatível com o microscópio, está certo? E dissolver o seu material numa solução, fazer um etn químico, está certo? E depois, pescar com o seu grid, ou se você ainda consegue ver o seu material, pescar o seu material. O caso do cross-section, se eu tenho um material book e eu quero olhar ele em seção transversal, como é que eu faço? Então, eu parto lá daquela minha amostra que tinha alguns milímetros de 1 milímetro de espessura, por exemplo, 1, 2 milímetros, e usar a serra de diamante para fazer faixas. Então, você vai ter o que eu chamo aqui faixas do seu material, está certo? Você tem esses, que eles fazem passadores, que pode ser de silício, é o mais simples. E aí, você vai usar uma cola, que está aqui, colar tudo no seu material e inverter. Então, quando você olha de cima, quando você olha por baixo, você tem lá o seu material, você vê um pouco dos espaçadores e aqui está o seu grid, de cobre, por exemplo. Aqui, aqui tem algumas colas que servem, não sei se você que tinha me perguntado, algumas colas que servem, tanto para esse processo que eu mostro aqui, mas também servem para colar a amostra, sim, servem para colar a amostra no... Deixa eu ver aqui, tem um... aqui não tem nenhuma dessa do tripode. O tripode é bem uma resina mesmo, eu não estou lembrando o nome agora, mas é... E eu acho que é uma resina natural ainda, assim, é uma coisa bem simples mesmo. Então, a gente pode também usar... pode usar para preparar, depois de embutido, então, a gente pode embutir um epóxi, está certo? por exemplo, fibras, coloca lá dentro, partículas, igual eu tinha mostrado. Então, você tem esse tipo de epóxi que pode usar, não usar a oraldite, porque ela vai secar muito rápido e tem muito enxofre nela, e não superbonder, porque a superbonder pode ser usada, acho que no tripode, que depois você lava com acetona, a superbonder sai com acetona, mas não coloca a superbonder dentro do microscópio que vai degradar pelo bim, você vai soltar a sua amostra lá dentro. Então, assim, não é bom não, tem gente que usa, mas não é tão seguro. Então, você pode ir fatiando a sua amostra, está certo? E depois olhar direto no microscópio também, por outra microtomia. Então, a pergunta é, depois de feito o polimento final, qual a melhor maneira de secar? Então, vamos pegar, por exemplo, as amostras que eu preparei, o meu final foi no oil milling. Então, assim, mas para secar, espera, você pode pôr no vácuo, por exemplo, você pode pôr no vácuo, você pode usar o papel filtro, por exemplo, se for um solvente, tipo etanol ou isopropílico, que é muito usado, é muito rápido, então, você deixa ele mesmo, temperatura ambiente, rapidamente ele vai evaporar. Se for água, você pode ir com o papel filtro, aí tomar muito cuidado para ele não pegar a sua amostra também, mas um papel filtro que é limpinho, que não solta fiapo, encostar ali, ele vai sugar, então vai acelerar. E a gente já usou vácuo também, então você coloca uma câmera de vácuo, faz vácuo, você consegue tirar água ali em 10, 15 minutos, numa bomba mecânica, e não chega... É o que eu falei, a amostra dela tem que ficar um ano, durar talvez um ano no seu laboratório, tem amostra que não vai satisfazer essa condição. Então, assim, a amostra pode oxidar, dependendo se você vai trabalhar, por exemplo, com aço. A gente trabalhou um pouco com a austenita retida, a gente tem um projeto lá de fazer material de referência à austenita retida. Quando você prepara para a transmissão, você tem que olhar no mesmo dia, depois você já vai perder muito da sua amostra que ela começa a oxidar mesmo, e você vai vendo. É fácil quando você olha na difração de elétrons, quando oxida, geralmente, você vai tendo mais spots perto do centro, porque aumenta a distância interplanar. Você tem oxigênio que entra no material. Mas é... Então, agora eu vou entrar no dual beam, que é mais a minha área. Você tem todos aqueles métodos, está certo? Hoje, o dual beam... O que é o dual beam primeiro? O dual beam, é um feixe de elétrons, por isso que é dual beam que a gente chama, tem um feixe de elétrons e um feixe de íons. Então, você está enxergando e, ao mesmo tempo, você pode usar o feixe de íons para fazer polimento, sputtering. E com o feixe de... a microscopia eletrônica de varredura, você tem resolução de um nanômetro, facilmente, você tem resolução de dez nanômetros. Você pode escolher muito bem onde você quer preparar a sua amostra. Então, em muitos casos, você vai ter ali... você vai ter que... você quer um ponto específico da sua amostra, por exemplo, você quer aquele grão. Então, tem uma amostra bulk aqui, você quer aquele grão. Como é que você prepara? Pelos métodos convencionais, você vai ter que ter uma forma de acertar. E se esse grão for micrométrico? Se esse grão for nanométrico? O dual beam, você consegue fazer isso. Por isso, porque seu olho, na verdade, agora, não é um microscópio óptico, não é a olho nu. Você vai usar um feixe de elétrons para enxergar a sua amostra e vai usar um feixe de íons para fazer o seu material. Eu vou mostrar como isso funciona. Agora, por exemplo, ele é ruim para quê? É ruim para o polímero. Porque o polímero é bom você usar o processo de ultramicrotomia. Porque você corta sem danificar a estrutura. Você não pode usar íons. Esses materiais mais leves você pode modificar muito. Por exemplo, no caso de carbono, você tem técnicas para reduzir, mas você pode causar uma amorfização muito grande da superfície e mudar o seu material. material biológico também vai estar na resina e não resiste muito ao feixe de íons. Então, técnicas onde não se pode usar o feixe de íons não é bom usar o dual beam. Mas, outro tipo de material, deixa eu ver, tem materiais, por exemplo, quando você usa o feixe de íons ele pode esquentar a sua amostra. Está certo? A amostra isolante também é ruim. Mas, deixa eu mostrar como é que ele funciona. Mas, o dual beam, a aplicação principal dele é conectar esses dois mundos. Você sair de um semi, está certo? Você jogar para um tema. Você está, estou vendo isso aqui no microscópio de varredura. Ah, não, eu quero ver em uma transmissão. Você leva aquele pedaço para a transmissão. Como que isso acontece? Então, aqui eu tenho um exemplo onde é muito difícil preparar a amostra, não é o mais difícil, é possível, mas é muito difícil, seria uma esfera, está certo? Esse aqui foi um projeto que o pessoal fez lá com a Petrobras. E é uma esfera de um determinado aço e você quer testar um determinado lubrificante. Aí você faz um teste que o pessoal chama de quatro bolas, onde tem essa configuração, você deixa esse sistema girando e depois olha o dano que causou. Isso pode, por exemplo, antes de você fazer um motor, você pode testar a compatibilidade entre um lubrificante ou um combustível e aquele material que você vai fazer um motor, entendeu? Então, isso é como se fosse um teste padrão. Isso aqui seria uma imagem ótica da superfície da esfera com um desses desgastes. Então, isso aqui seria a microscopia eletrônica, aqui a escala é 200 micrômetros, tá, gente? A microscopia eletrônica de varredura, então, você está vendo aqui se o seu dano tem 200 micrômetros numa superfície que está de uma esférica, numa superfície esférica, em cima de uma esfera. Como é que eu, se eu quiser olhar isso em cross-section, no transmissão, como é que eu vou preparar? Você tem que acertar 200 micrômetros. Você tem que acertar essa região, tem que fazer essa região fina em cross-section. Como que eu vou fazer isso? Então, assim, o método convencional não dá. Então, isso aqui é um bom exemplo, tá certo? Ah, outro exemplo, por exemplo, é diamante. Se você quiser trabalhar com diamante. O diamante é que é usado para cortar material, o diamante que é usado para fazer polimento é o material mais duro. Se você quer fazer uma fatia fina de diamante, como é que você vai fazer? O diamante é que é usado para cortar na ultramicrotomia. Às vezes, usa vidro, né? Mas, assim, a faca, a melhor faca que tem é a faca de diamante. Então, se você quiser trabalhar com diamante, também não dá para fazer pelos métodos convencionais. Mas, enfim, vamos lá. Como é que funciona? Então, eu escolho a minha amostra, escolho uma região. Tá certo? Aqui eu dei um zoom, a escala agora é 5 microns. Junto num dual beam, o que eu tenho? Eu tenho uma agulha que injeta um gás. Então, eu posso usar, eu injeto esse gás ali na região, faço o meu feixe de elétrons varrer a superfície, tá certo? E deposito aqui até 100 nanômetros de platina. É o que a gente chama CVD induzido pelo feixe de elétrons. Eu jogo o gás, o gás está na região, com a agulha, eu jogo esse gás, o feixe de elétrons varre uma região e aí você consegue depositar a platina. Essa platina é um gás, é um, o pessoal chama organometálico, é uma cadeia carbônica longa com um átomo de platina. Quando o feixe de elétrons bate nesse gás perto da superfície, ele quebra. O ideal é que a cadeia carbônica vá embora e fica a platina, não acontece. Aqui tem muito carbono também, então é uma platina bem suja. Mas enfim, eu faço isso com o feixe de elétrons, depois eu faço uma deposição ainda maior com o feixe de íons, de galho, tá certo? Porque como eu mostrei aqui o dual beam, ele tem os dois feixes, um feixe de elétrons e um feixe de galho. Então, eu deposito aqui cerca de um micrometro com o feixe de galho, então agora eu tenho um material ainda mais resistente que tem platina, carbono e galho. E agora eu vou usar o meu feixe de íons para fazer sputtering dos dois lados da região que eu protegi. Tá certo? É por isso que eu protejo, porque esse processo aqui é bem grosseiro, se eu não proteger essa região, foi embora a minha superfície. Então, aqui eu estou vendo, eu fiz sputtering, abri dois furos, tá certo? Olhando de lado, a minha amostra está assim, eu inclinei agora a minha amostra, tá certo? Eu estou vendo, então aqui eu já começo a ver os grãos do meu, nesse caso é um laço, eu começo a ver os grãos do meu material. Eu marco essa região e faço um corte, aí eu cortei aqui, aqui e aqui. Então agora a minha amostra ficou presa só por aqui. Outra parte, fundamental para o preparo de amostra, o pessoal chama de nano ou micro ou manipulador, tá certo? Você tem uma agulha de tungstênio, você tem a ponta fininha, tá certo? Eu encosto essa agulha, a gente está vendo ela aqui, eu encosto essa agulha nessa amostra, deposito platina para soldar, depois de depositado, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, corto e puxo o pedacinho. Então você tirou um pedacinho, só que ele ainda é muito espesso. Isso aí é o jeito que a gente prepara lá, tá gente? Tem, em cima do dual beam tem infinitas maneiras de preparar a amostra, tá certo? Essa é uma estratégia, mas tem várias estratégias diferentes. Por exemplo, se o material for isolante, antes o que eu faço? Eu deposito ouro. Então se você depositar, por exemplo, uns 100, uns 20 nanômetros de ouro, você já consegue dissipar carga de material isolante, consegue preparar material isolante, por exemplo, vidro, a gente já preparou vidro. É aquela coisa, você não pode demorar muito, senão ele fica isolante de novo, porque o tempo inteiro você está fazendo sputtering. A região que tirou o pedacinho, tá lá, foi tirado daqui. Aqui tem uma grade de cobre, que tem os dedinhos aqui, tá certo? Ela tem 3 milímetros, compatível com o microscópio de transmissão. Eu vou aqui bem no centro de uma grade dessa, aqui, nessa parte, eu posso ir também nessa parte que não tem o triângulo aqui, encosto a minha amostra, deposito platina e corto. Então agora ele ficou num grid, nesse grid aqui, onde eu tenho essa imagem ótica, que eu consigo pegar com a pinça, tirar do microscópio eletrônico de varredura ou tirar do dual beam e levar para uma transmissão. Só que a minha amostra ainda é muito espessa, ela tem aqui cerca de 2 micrômetros e está cheia de material amorfo. Então, o que eu vou fazendo? Eu começo a fatiar a minha amostra com o feixe de íons. Eu viro a minha amostra para o feixe de íons e vou fatiando aqui, vou afinando ela cada vez mais. Durante o processo, a gente já pode ver aqui, eu vejo aqui, a platina depositada pelo feixe de íons, a fina camada depositada pelo feixe de elétrons, está certo? Por que eu não começo depositando com o feixe de íons? Porque senão as primeiras camadas, quando eu estou depositando, eu vou também fazer sputtering. Então, por isso que eu usei o feixe de elétrons, está certo? A superfície do aço que desgastou, então a gente vê os cristais aqui, já dá para ver pelo contraste. Ah, gente, isso aqui é uma imagem. Por que eu consegui esse contraste bom? Essa é outra coisa que tem dentro do dual beam. A pergunta é se isso é EBSD. O que é isso? Isso é uma imagem feita com feixe de íons, porque o feixe de íons é como se fosse um microscópio eletrônico de varredura. Só que o íon, por ter uma massa muito maior, está todo mundo aí falando de livre caminho médio, o livre caminho médio do íon no material é muito menor. E se ele, na hora que o íon entra no material, ele pega uma, vamos pegar assim, ele pega uma direção do seu cristal que tem densidade atômica muito alta, ele vai parar muito rápido na superfície e vai gerar muito elétron secundário. Se ele pega uma direção que tem poucos átomos naquela direção, ele entra muito. Esse efeito também acontece no transmissão, chama channeling. Efeito de channeling. Talvez vocês vão ouvir falar dele no curso. No fechidinhos, ele é muito intenso. Então, você consegue ver contraste nos cristais. Cada orientação vai dar um contraste diferente. Então, por isso que você consegue ver, é uma imagem muito parecida com, eu diria, com o EBSD, só que você não sabe qual direção você está olhando. Você só sabe falar que, você só sabe falar que, por exemplo, quando você tem uma direção de baixo índice de Miller, ele vai dar um contraste claro, porque tem uma densidade atômica alta. É isso. E alto índice de Miller, quando você entrar perpendicular a uma direção alto índice de Miller, você vai ter um contraste escuro, porque o íon vai entrar muito e vai gerar os elétrons secundários lá no fundo e eles não vão sair. Então, isso é uma imagem onde eu usei o fechidinhos para varrer, está certo? A amostra. E estou coletando elétrons secundários. Tudo bem? Então, eu já começo a tirar a informação aqui. Porque agora, minha amostra nesse estado, ela ainda está espessa. Ela ainda não foi afinada o suficiente para uma transmissão. Para continuar daqui para a frente, eu posso escolher, e se eu quiser escolher esse cristal? Você pode ir lá. Você pode ir polir com a precisão, às vezes, de 100 nanômetros e chegar e falar, não, vou querer esse cristal aqui. Então, você consegue polir até ali. Então, é importante você ter esse tipo de informação. Você pode comparar com a amostra que não passou pelo desgaste. Então, a gente vê que na superfície, essa aqui é a região que foi danificada pelo desgaste. A gente vê que os cristais estão pequenos, enquanto aqui mantém, mais ou menos, a propriedade dessa parte mais funda. Então, você já tira um monte de resultado no Dual Beam. É aquela coisa, eu estou olhando a minha amostra, quando eu chegar na transmissão, você já vai saber muito dela. No final, sua amostra tem entre 20 e 60 nanômetros. Você vai afinando, vai afinando, e vai reduzindo a tensão. Você vai reduzindo o ângulo, aí tem toda uma estratégia, você vai olhando o ângulo, inclinando a amostra para um lado e para o outro, vai polindo com o feixe de íons. No final, você vai descer hoje, a gente trabalhou durante muitos anos com até 5 keV. Você vê que o Pips faz 100 volts, então, assim, não vai chegar no mesmo ponto de um Pips. Mas tem outras vantagens. E você vai tendo estratégias onde chega uma hora que você aumenta mais o ângulo e reduz mais a tensão. Hoje, você consegue, nos Dual Beans modernos, igual o que está sendo instalado aqui, você consegue descer em 500 volts no polimento. Só que é com galho, não é com argônio. Então, vai ter alguns materiais que o galho vai reagir com o seu material. Então, não é bom descer tanto, às vezes. Vai depender do material. Mas, enfim, um polimento... Como você tem precisão na escolha do ângulo que você vai fazer o polimento, um polimento até um keV já vai deixar um material muito bom para alta resolução, depois que você for trabalhando isso. E outra, não ficou bom? Leva de novo no Dual Beam e continue fazendo afinamento a baixa tensão até ficar bom. Um dia, você vai pegar a mão, já pelo feixe elétron, você vai conseguir reconhecer que a amostra está boa para a transmissão, está na hora de levar. Porque, se eu continuar aqui, eu tenho chance de destruir a amostra. Eu cheguei a falar desse processo aqui, do diamante. É um estudo que foi feito lá. E seria diamante recobrindo nitrito silício. Nitrito silício é um material muito duro. Ele é utilizado como peça para corte de materiais mesmo, para fresa, para poder desenhar peças. E o pessoal, ultimamente, tem recoberto isso com diamante, que é DLC, para ficar mais duro ainda. Então, esse é um tipo de amostra que, para o método convencional, você não prepararia nunca, porque é muito duro. Então, você teria muita dificuldade. Teria que escolher muito bem como cortar essa amostra. Enfim, foi preparado pelo Dual Beam. Foi tranquilo. Prepara como qualquer outra, porque o efeito de sputtering é normal. Isso aqui é um outro exemplo que eu mostro. Que é do... Foi eu trabalhando no meu doutorado, eu fazia uma junção aqui, metal, óxido, metal. Está certo? E você está olhando a escala aqui. Isso aqui é uma imagem FM. Está certo? A escala aqui, essa região tem o quê? Tem aqui, no máximo, 100 nanômetros. E eu trabalhei meu doutorado inteiro. Ah, fazia... Fizemos vários dispositivos com isso. Fizemos sensor de gás. Fizemos dispositivo de memória com isso. Só que, ah, tá, é titânio. Tem um titânio, oxido, e tem outro titânio aqui. E qual que é o material que eu tenho aqui? Como é que é esse titânio? Como é que estão as vacâncias desse titânio? O que a gente pegou? Então, eu fui lá, agora que eu tenho um filme de titânio, a gente oxidou quatro riscos, está certo? Isso aqui agora já é uma imagem de microscopia eletrônica de verredura. Aí eu deposito platina, primeiro na direção do risco, para marcar ele bem, aí fica assim. E depois vem para o processo convencional. Com isso, eu consigo reconhecer ali a minha região, porque está vendo aqui? Esse aqui, esse contraste aqui é da primeira deposição. Você vai fazendo contraste na sua deposição de platina. Então, você consegue ver. Aí pode usar um microscópio, você consegue reconhecer aqui, a região do TiO2 oxidado, a região do Ti. Você pode fazer por S-temo, você pode fazer por transmissão normal, está certo? Você pode fazer difração, você pode ir lá e pegar o pico, o esporte difração relativo ao óxido, e ver, por exemplo, o tamanho médio dos cristalitos no seu material. Você vê que é bem pequeno. Então, é um óxido titânico com muito defeito. Outro exemplo. Isso aqui é uma colaboração que tem aqui com a Mônica, está certo? Então, o Douglas, que é aluno da Mônica, ele tem esses nanofios e essas medidas foram feitas aqui. Então, ele sempre conseguiu pegar os nanofios e colocar no grid. Ele conseguia, por exemplo, quebrar esses nanofios, colocar numa solução, igual eu mostrei lá no início, e pingar em cima de uma grade de transmissão com filme de carbono. E ele sempre fazia essas imagens. Só que, para entender o modelo de crescimento desses nanofios, que é por vapor sólido líquido, ele precisava olhar isso em cross-section. Então, não dava para olhar. Então, o que a gente fez? Usando esse mesmo método. Então, está aqui os nanofios, uma imagem de... O que ele fez? Ele pegou, quebrou, só que agora, em vez de pingar isso em cima de uma grade de transmissão, ele pingou em cima de silício. Silício é o padrão. Aí a gente vem, está aqui uma imagem ruim de microscopia eletrônica, de varredura. Eu peguei um zoom de uma imagem maior. Ah, está, não. Será que é o nanofio? A gente foi lá, mesma coisa, deposita platina na região de interesse e depois começa o preparo. Com isso, você consegue um contraste. Aí, no final, está vendo? Está lá. Olha os nanorribos. Olha os nanofios. Bonitinhos, as três regiões, tem quadrado, triangular, quadrado. Aí a gente pega agora, leva no S10, você pode ver a estrutura core shell. A linha, segundo um eixo de zona de baixo índice de milha, e aí você consegue ver o índio, o galho, o fósforo, e no radaf aqui, você consegue ver muito bem a estrutura e como que foi crescido. Então, é um tipo de preparo que não dá para fazer pelo método convencional. Dá para fazer só usando o dual beam. Pelo convencional, eles tentaram fazer, só que é muito difícil acertar a região correta. Então, nunca dava no lugar certo de acertar um nanofio. Esse aí, por exemplo, é outro trabalho, outro jeito que você pode usar o dual beam, está certo? Esse aqui seria uma nanofita que a gente chama de poucas camadas de grafeno, onde cada degrauzinho que a gente... Grafeno, a gente é a única camada do grafite, que eu até falei lá no início. Então, isso aqui é uma imagem de meve. A nossa ideia é pegar uma grade de transmissão, coloca um fio de ouro no meio dela, usa o fib, o dual beam, para fazer um corte no meio. Depois, a gente quer colocar um ribbon aqui no meio desse corte para fazer uma coisa assim. Aí a gente pode fazer, por exemplo, medida em cito, pode passar corrente por efeito joule, esquentar, cristalizar a estrutura, ou pode fazer a cristalização fora, fora do microscópio, onde aí você pode usar, por exemplo, eu quero usar uma atmosfera de hidrogênio. Aí você usa hidrogênio. Você quer usar, sei lá, um nitrogênio para dopar o grafite, que é uma das coisas que o pessoal faz. E depois você pode levar no transmissão, analisar por diferentes técnicas, só que você ainda pode usar, por exemplo, a Raman, que é uma técnica muito usada, uma técnica ótica. Você mal vai ver o ribbon, mas você sabe que ele está ali no meio. Você vê o quê? Você vê o fio de ouro, mas não vê o ribbon. Mas você pode jogar lá, que vai dar sinal de carbono, e você vai ver que é carbono SP2, e vai ver que é o seu nanofio. Enfim, como é que foi feito isso? Então, está aqui o nanorribon, de poucas camadas de grafeno. Opa, agora eu tenho que ir ali. E aí? Espero que funcione. Então, a gente usa, está lá o nanomanipulador, está certo? Ele pega, deposita platina e puxa. Aqui foi um caso onde veio vários, mas às vezes vem só um. Você pode vir aqui, aqui está o fio de ouro, está vendo? Com o buraco aqui no meio. Coloca, deposita platina de um lado e do outro, e está lá. Então, isso aqui seria um exemplo. Está certo? Fica lá o nanorribon suspenso, entre os fios de ouro. E aí você pode fazer vários experimentos, isso pode ser usado em diferentes materiais nanométricos. Esse aqui são os resultados desse estudo. A gente vai e passa... Se a gente olha a variação da resistência em função da energia que a gente já jogou no sistema, vai passando corrente, vai jogando mais energia. No momento aqui, você começa a ter recristalização da estrutura. Se você não tomar muito cuidado, você vai ter uma... O seu ribon aqui estourou, ele esquentou tanto que ele derreteu. E a ideia é conseguir controlar bem essa região e não passar para essa outra região, onde a gente pode olhar pelo ramã, que a coisa cristalizou, e pode olhar também no transmissão, onde a gente vê aqui, nos ribons, uma estrutura já cristalizada. Antes ele era mais ou menos assim, amorfo, ele fica um pouco mais cristalino aqui. Tem problemas? Tem problemas. O que são esses pontos aqui? Isso é resquício de platina, porque eu usei platina para fazer as soldas. Usei platina para fazer as soldas, para colar ele, tanto no nanomanipulador, quanto nos ribons. Então, tem contaminação. A saída é... Em máquinas novas, você tem vários gases diferentes. Você não precisa usar platina, você pode usar carbono. E carbono amorfo, a hora que eu começar a esquentar isso aqui, por exemplo, vai acontecer que a 500 graus, 600 graus, ele vai ter saído quase todo em atmosfera inerte. Finalmente, independente do modo de preparo, eu preparei a minha amostra. E a hora que você vai medir, ela está contaminando muito, porque o que acontece? Igual eu mostrei ali o do Albim, a gente usa o feixe para depositar carbono, isso acontece na transmissão. Quando você vai fazer uma imagem de alta resolução, que você concentra muito o feixe, ou vai fazer uma imagem de varredura, em alta resolução também, você começa a ter... Se você fica ali um tempo razoável na sua região, e seu material está sujo de hidrocarbonetos, você vai depositar o hidrocarboneto ali. No microscópio do Albim, você quer fazer isso mesmo, você quer depositar o material para proteger. No microscópio de transmissão, é indesejável, porque você está mudando a sua amostra. Vai na tela ficar opaca, você vai perdendo a sua amostra, porque vai depositando carbono. Então, o que você pode fazer, é o que a gente chama de usar um plasma cleaner, que tem um plasma leve, de oxigênio, está certo? E, com isso, você faz o plasma cleaner, logo antes de levar a sua amostra no microscópio. Posso usar isso em todo tipo de amostra? Mais ou menos. Por exemplo, se a amostra tem um filme muito fino de carbono, provavelmente você vai perder a sua amostra. Tem gente que usa por tempos assim, e deixa 10 segundos, 5 segundos. Mas aí tem aquela região onde o plasma demora para abrir e tudo. Então, assim, é recomendável não usar. Se for a única saída, tente usar, mas com muito cuidado. Porque você tem grande chance de perder a sua amostra. Se for filha única, não use. Tente no microscópio sem usar, se for um filme fino de carbono. Mas, enfim, isso seria a etapa final do preparo, ou seja, independente do modo de preparo, quando você for quiser fazer uma imagem mais alta resolução, para a amostra biológica não é muito necessário, porque você não trabalha com alta magnificação assim. Mas, enfim, seria o plasma cleaner a última etapa. Está certo? Eu queria mostrar aqui também, aí foge um pouco da parte de preparo para a transmissão, mas tem a ver com microscopia, é uma aplicação boa, uma aplicação legal do Dual Beam, e, embora eu estou mostrando aqui para um material que é uma solda, o pessoal da biologia é que mais faz uso dessa técnica. Está certo? O que é? Eu tenho um feixe de elétrons e um feixe de íons. Eu posso fazer um negócio que o pessoal chama slice and view, que é o quê? Eu vou fatiar o meu material e fazer uma imagem. Vou fatiar, fazer uma imagem. Fatiar, fazer uma imagem. Depois que eu faço isso em inúmeras interações, eu posso reconstruir uma estrutura 3D. Você vai fazer o quê? Nesse caso, uma microtomografia. Então, aqui eu mostro uma imagem, ou aqui, ou aqui. Isso aqui seria uma... Não tem escala aqui, tá, gente? Mas isso aqui tem cerca de 10 micrometros por 10 micrometros. Está bom? Então, eu tenho aqui... Seria uma solda, está certo? E eu tenho nanoinclusões. As nanoinclusões são essas marquinhas aqui, pretinhas, né? Está da ordem de... No máximo, centenas de nanômetros. Então, no máximo 100 nanômetros, eu diria assim. Está certo? Então, o que a gente foi fazendo? A gente vai pegando... Ó, fatia, tira outra foto. Fatia, tira outra foto. Engraçado. Acho que está a mesma foto aqui. Enfim. Enrolei. Agora que eu vi. Enfim. Está aqui, né? Você vai fazendo isso. Agora eu vou mostrar. Aí, você gerou lá 200, 300 imagens. Deixa isso fazendo. Ele vai fatiando, fazendo a imagem. Fatiando, fazendo a imagem. Aí, no final, a gente só faz um filmezinho onde todas as imagens estão alinhadas. Então, eu estou entrando no material. Então, eu vou mostrar esse videozinho aqui. Está vendo? Eu estou entrando no meu material. Você vai vendo as inclusões aparecendo. Depois, sumindo. Isso aí foi só o seguinte. As imagens só foram alinhadas. Eu não fiz nada. Ela pegou e fez esse video. O que você pode fazer depois é a reconstrução, por exemplo, das inclusões. E aí, você pode fazer uma estatística disso. Entendeu? Como que essas inclusões... Isso pode te dar muito, por exemplo, do seu processo de solda, do quão resistente vai ser a sua solda. E, no final, quando você pega... Isso é um trabalho que a gente fez em colaboração com a PUC, Rio. E aí, no final, você tem isso aí. Para a biologia, é muito mais útil. Eu não tenho uma imagem aqui para mostrar. A gente trabalha muito. Mas eu não tenho nenhuma reconstrução porque o nosso objetivo é fazer o slice and view e o dono da amostra faz a reconstrução. Não tem nenhuma para mostrar. Mas para a biologia, é muito útil porque você pode conseguir fazer imagens de célula com resolução de 5 a 10 nanômetros. Está certo? E fazer essas coisas assim em 3D. Então, é muito interessante. Ah, está. Como que sabe que é a inclusão e não poros? Então, você tem várias formas de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é fazendo análise química. O fato é que o cara que... Você sempre sabe da sua amostra também. Então, o tipo de solda gera inclusões, gera outros tipos de defeitos em escala micrométrica também. Que talvez são até mais importantes que a inclusão. Mas o projeto dele é estudar esses defeitos em soldas. E ele faz boa parte por raio-x. Só que aí a sua resolução para ali em dezenas de micrometro. As técnicas que ele tem acesso hoje. Mas ele sabia que isso era inclusão. Mas você pode fazer... Aqui junto você pode fazer EDS. Você pode usar eletrosecundário, reto espalhado. E aí você vai vendo como muda esse contraste. Entendeu? Se for um poro, essa coisa vai ser diferente. Dependendo do sinal que você usa. A pergunta é se dá para usar outros sinais. Está certo? Além porque aqui é uma imagem de eletrosecundários. Eu posso usar outros sinais? Por exemplo, o EDS e fazer uma reconstrução 3D? Aí agora vem. Posso. Está tudo lá. Só que, por exemplo, a máquina mais nova que a gente tem tem um slice and view que não está implementado é EDS. Porque é uma terceira parte. Não é do próprio fabricante do equipamento. Porque aqui vocês estão vendo, eu tenho que fazer... Imagina, eu estou cortando. A imagem tem que refazer... O equipamento tem que refazer o foco. O face de íons tem que movimentar. Isso tudo tem que ser automatizado. Porque, no final, eu estou trabalhando aqui de 200 a 2 mil imagens. A pergunta é, no caso do slice and view para a amostra biológica, ela tem que estar incluída em resina? Tem que estar incluída em resina e contrastada. Senão, você não tem sinal. E aí você olha a mitocôndria para ver se ficou bem feito o seu processo. Então, se você está vendo a mitocôndria com a resolução boa, você garante que o resto do seu material está legal. Se você não conseguir ver, porque a mitocôndria tem as faixinhas dela ali muito bem definidas. As listras é isso. Como? Listras é... Cristas. Tá bom, eu sou físico, gente, por isso. Então, o biólogo me ensinou que eu tenho que olhar as faixas, as cristas, agora. E se ali está preservado, eu posso garantir que o resto que eu vou analisar está preservado. Tá certo? A gente tem trabalhado muito nisso. E os detetores novos, por exemplo, vocês têm esse detetor de elétron reto espalhado de baixa energia aqui, né, Jeff? Então, tem aqui. Ele dá um sinal muito bom. Então, você consegue realmente descer a resolução a 5 nanômetros e fazer uma imagem 3D com a resolução de 5 nanômetros. É, boa pergunta. A pergunta é, qual o tamanho máximo de uma amostra, então? O que acontece? Eu estou colocando aqui 10 por 10 microns, eu diria quase que é o máximo. Porque agora, se eu for fazer o seguinte, se eu escalar isso aqui, por exemplo, eu não sei a equação direito que escala, mas se eu dobrar isso aqui, meu tempo vai crescer, tipo... vai quadriplicar ou triplicar. Não tem como. Porque o que acontece? Eu tenho que fazer um furo muito maior do que esse para conseguir tirar elétron lá de dentro, na hora que eu estou fazendo o slice and view. Por exemplo, você vê que aqui é até mais escuro do que aqui, porque a parte de cima sai mais elétrons. Então, eu não estou mostrando aqui, mas tem uma região gigante que eu fiz um sputtering e abriu um buraco para conseguir tirar esses elétrons. E o que acontece? Quanto mais fundo, porque quando eu estou fazendo sputtering, além de estar removendo, eu estou também redepositando. Eu estou redepositando porque o que eu faço sputtering, ele sai com energia, bate no material que está frio, e aí ele fica ali. Então, quando vai ficando fundo, vai ficando mais redepósito. Então, o tempo vai aumentando. Eu diria que um trabalho para durar uma noite seria o máximo 10 por 10 microns. Você pode crescer isso. Vamos supor que a gente já fez um trabalho, por exemplo, com... com... uma cerâmica, que é essa cerâmica de célula combustível. E aí tem condutor iônico e condutor eletrônico. A gente fez um trabalho onde era 10 microns de profundidade e 30 microns aqui. Então, ficou um retângulo, não ficou quadrado. Mas durou mais que uma noite. Então, essa coisa vai crescendo muito rápido. Existem outros tipos de fib, que é por fib de plasma, que faz coisas maiores, mas é muito usado mais na área de metais e ligas metálicas, mais na área de metalurgia. Não sei se é usado na área de biologia. Para a biologia, o que eu sei é esse fib de galho. Então, eu diria que a região maior seria essa. Por exemplo, você não vai aumentar uma ordem de grandeza. Tudo bem? Sim. 10 por 10 micrometros, você não vai chegar em 100%. Eu diria isso. Então, o tamanho ideal é 10 por 10. Um pouco menor ou um pouco maior. Eu queria agradecer o pessoal lá da equipe, que trabalha lá na microscopia, com a gente. Umas fotos do Rio de Janeiro, tenho que colocar aqui. Está a 50 quilômetros do Inmetro, mas é onde a gente passa o final de semana. E obrigado pela atenção de vocês. E obrigado pela atenção de vocês.